Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Épico e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo para vocês a shaders mais realista para Minecraft PE 1.20.15. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a YSS Shaders na versão 1.9.8 Ultra, tá? Essa é a versão aí para celulares mais topo de linha, celulares aí que vão comportar essas shaders, vão ter um realismo muito grande no jogo. E eu vou estar mostrando para vocês aqui tudo o que ela adiciona. Então, peço que se você não for inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo. E também deixe o seu joinha aí para mais pessoas estarem conhecendo essa shaders. E sem muita enrolação, vou clicar aqui em jogar e já vou estar entrando no mundo para vocês estarem vendo o que essa shaders adiciona e o que ela não adiciona. Então, galera, acabei de entrar no mundo. E como vocês podem estar vendo, a primeira coisa que vocês já veem de cara aqui quando vocês entram no mundo é essas nuvens aqui em 3D. E elas não são nuvens estáticas, galera. Vocês podem estar vendo aí que meu boneco está parado e as nuvens estão passando. Eles ficam passando aí de dia e de noite também. Temos aqui o sol redondo no Minecraft. Meu Deus do céu! Isso aqui a gente não vê em todas as shaders, tá? Solzão redondo e é um sol meio que dinâmico, tá? Quando está mais longe ele fica menorzinho. Quando está aqui o rude em cima ele fica mais forte. Aquele padrãozinho que a gente já conhece, galera. Fora isso, temos aqui também movimentos nos matinhos. Temos movimentos nas árvores também. Movimento aqui até nas plantinhas aqui das plantações a gente tem. Porém, galera, a coisa que mais me deixou feliz com essas shaders aqui, sem dúvida nenhuma. Vocês já estão olhando ali no fundo. Foi a água dela. A água dela tem uma textura igual aí shaders de PC, galera. Sim, mano. Ela tem uma textura aí igual shaders de PC. E ela tem um detalhe também que ela reflete as nuvens na água. Vocês podem estar vendo que as nuvens aí, elas refletem na água. E o sol também reflete na água, galera. O sol está bem ali e o reflexo dele acompanha se for para um lado, se for para o outro. Então, mano, a água dessas shaders aqui, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais forte dessas shaders aqui. Vou estar entrando dentro da água aqui para dar um tibum para vocês estarem vendo que não tem aquele bug chato, né? De névoa debaixo da água. Algumas shaders tem. E, bom, mano, a água estava até quentezinha aqui e tal por causa do sol. Mas, rapaziada, o vídeo de hoje é só para estar mostrando para vocês. Essas shaders, então, eu vou estar colocando já à noite para vocês estarem vendo como que fica a iluminação dela. Mas, antes, vamos olhar aqui a questão das sombras, né, galera? Não podia faltar. As sombras dessas shaders estão muito da hora, bem realistas, tá? E lembrando para vocês que o download dela vai estar na descrição de maneira gratuita para vocês estarem baixando. Não se preocupem aí. Vocês vão estar baixando de maneira gratuita. E, se você quiser ativar ou seja membro do canal, se você for um membro, você vai ter acesso aí, tanto ao Minecraft Patch de todas as versões, quanto todas as shaders que eu trago aqui de maneira direta, com link direto de download. Então, se você puder, se torne membro do canal aí, você vai estar apoiando o meu conteúdo. Vai ser de grande ajuda para mim, com toda certeza. E, bom, galera, coloquei aqui meia-noite no jogo para vocês estarem vendo como que fica a iluminação dessas shaders. E, rapaziada, essa daqui é o céu das shaders à noite. Tem aqui as nuvens de 3D. Temos uns meteoros passando bem devagarinho lá no fundo, como vocês podem estar vendo. Do outro lado também, a lua aqui, redondinha também, mostrando. E, galera, vale ressaltar que a lua não é o sol, tá? Em algumas shaders, a lua se torna o sol, mas não. Aqui é totalmente diferente. O sol nasce dali, a lua nasce daqui. Então, é simplesmente da hora demais, galera. Eles se preocuparam até com esse detalhe. E se liga nisso aqui, rapaziada. A nuvem passando na frente aí da lua, cortando a iluminação dela. Cara, tá muito surreal, tá muito realista isso aqui, tá muito da hora. É como se fosse um eclipse aqui acontecendo ao vivasso no vídeo. Mano, tá muito bonita essa shaders. E vocês conseguem estar jogando à noite com ela tranquilamente. Deixa eu estar entrando dentro de uma casa aqui. Ou deixa eu estar andando um pouquinho mais pra cá, pra vocês estarem vendo como que fica a iluminação das tochas à noite aqui no jogo. E pronto, achei essas tochas aqui. E galera, essa daqui é a iluminação do jogo. Vocês podem estar vendo que é a iluminação bem forte. É a iluminação aí que dá pra gente estar jogando tranquilamente à noite. Porém, a iluminação da lua em si já é forte o suficiente pra gente estar jogando sem tochas, tá? Claro que eu não recomendo vocês estarem jogando sem tochas. Mas se você for doido da cabeça, você consegue jogar aí tranquilamente à noite no Minecraft. E bom, rapaziada. Não tem mais muito o que mostrar. O download dela vai estar na descrição. Peço que se você não for inscrito, que se inscreva, ative as notificações e também deixe o joinha no vídeo. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Comenta 35 se você assistiu o vídeo até aqui, que eu vou estar dando a meia no seu comentário. E é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui!